Vamos iniciar com mais uma aula de caligrafia. Hoje vamos conhecer uma nova letrinha. É, sim. E essa letrinha será a letrinha... Vamos ver se você sabe me dizer que letrinha é essa. É o alçamento da letrinha. S. Muito bem. S minúsculo para palavras comuns. E S em maiúsculo para nomes próprios. S de... Sapo. Muito bem. Sapo. S com A, Sapo. P com O, Pó. Formou a palavra sapo. Sapo se escreve com a letra S. S impresso? S possível. Nunca esqueçam disso. Vamos agora para a letra S. E sua família silábica. Olha o movimento do S. Passando o dedinho. O S, ele parece com uma cobrinha. Ele dá esta voltinha. É a letra mais fácil. Sim. Mas esse S. Sendo que o nosso F é esse aqui. que ele sobe, dá uma voltinha, que é um lacinho, desce, faz esse movimento. Vocês passam o dedinho na letra S para aprender o movimento. S minúsculo. O S minúsculo. O S minúsculo sobe, dá uma voltinha e desce, vem para dentro e vai para fora. Certo? Certo? Vamos agora ver as junções. Eu vou juntar o S mais o A para formar a sílaba Sá. O S mais o U para formar a sílaba Sá. O S mais o U para formar a sílaba Sá. O S mais o U para formar a sílaba Sú. Depois que eu formei, juntei, eu formei a família silábica da letrinha S, que é SÁ, SÉ, SI, SÓ, SU, repetindo com a tia novamente. SÁ, SÉ, SI, SÓ, SU, SÁ, de SAIA, SÉ, de SELO, SI, de SINO, SÓ, de SOL, SU, de SUCO. Vamos agora ver algumas palavrinhas, lista de palavras com a letra S. Com SÁ, eu formei SÁ, PÓ, com SU, SUCO, SALA, SÁ, COLA e SOPA, usando todas essas palavras, essas sílabas aí e repetindo elas também. Vamos ver algumas figuras escritas com a letra S. SOL, com F, SATÓ, com S, PERA, é uma figura intrusa que não se escreve com S. Sorvete, com S, SINO, com S, SAPATÓ, com S, COELHO, é intruso, é com a letra C. Então, PERA e COELHO não se escreve com a letra S. São figuras intrusas. As demais são escritas com a letrinha S. Vamos para a nossa ficha de leitura, relembrando as letrinhas estudadas. Nós estudamos a letrinha N de NAVIO. Vamos relembrar a família do N. NAVIO, NOVA, NEVE, NOME, NETO, NUCA, NINA, NUVEM, NI-NHO. Repetindo Palavras escritas com a letra N Vamos agora relembrar a letrinha P P de piano Família do P Palavras com P Puro Pato Pipa Pucco Papai Pelo Pulo Piano Panela Palito Pipoca Pomada Vamos continuar com a letrinha R R de Rato Família R R R R R R R Palavras R R I R 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 Ruído, rabó, risada, roda, é, ré, cá, dó, rá, ló. Repetindo. Rodapé, recado e ralo. Letra S, S de sereia, família. Sá, sé, si, só, su, palavra. Su, co, sé, ré, i, á, sa, ó, só, fá, si, nó, se, lo, su, pá, su, jo, subida, se, man, na, sa, cola, si, lá, bá. Repetindo. Suco, sereia, sapo, sofá, sino, selo, sopa, sujo, subida, semana, sacola e sílaba. Bom, meus amores, agora vocês vão praticar tudo o que foi visto. Respondendo a nossa atividade da página 62 a 65. Continue estudando para o seu aprendizado ficar nota 10. Um grande beijo e até mais. Vamos ficando por aqui. Tchau! 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 Obrigado.